O que é sempre que nós O que é o seu nome? O que é o seu nome? Eu lhe dou um nome ao agente que não vai recolher a barra na Leme Colón, na 7a que não vai recolher. Isso também é o seu diair, não? Então, diga-lhe, que é o agente que você tem mais de um mês? O caminhão não passa. Onde chega o caminhão? Ele chega até ali, até cerca da 7a, se mete na 7a e aí se devolve e não vai recolher. Por favor, aqui todos somos iguais, não somos nenhum, nós não temos privilégios. Onde eles recolham? Eles ficam por aí, e alguns tinham que tirar, porque eles não queriam recolher. Eles tinham que tirar para a guerra, porque eles não queriam recolher. O que acontecem com toda essa basura acumulada em os patios? Imagina-se, com isso, há muita epidemia na rua, e eles não conseguem recolher. E o água acumulada com toda essa basura que eles têm. O nome da rua como é? Elema Colón, na 7a. E se não, vamos tirar a rua, se eles não vêm. Vamos todos tirá-la na rua. O nome da sua lei? A Maria Catalina Esperari. O назвador D. Onde a Bólicia? Onde tá? Onde está? Onde tá? Onde há de uma rua? Tem duas horas de decida. Onde está? Tem duas horas de providão. Tem duas horas de câmeras. Tem duas horas de câmeras. Tem duas horas de câmeras. Onde está? Onde está? Atenção